Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora, iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às 20h. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. De terças e sextas é sempre uma alegria que o plano espiritual prepara a casa desde cedo, de forma de ser que quando vocês chegam aqui já recebem os benefícios através dos bons fluidos que aqui você escolhe. E a casa está sempre disposta a oferecer oportunidades de estudo, de trabalho, de conhecimento. E por isso nós temos uma programação bem extensa, começar pelos nossos cursos. Nós temos os cursos básicos do primeiro ao terceiro ano. O primeiro ano é o Evangelho Segundo Espiritismo, que ocorre de terça à tarde e de quarta à noite. Nós temos o segundo ano, que é o Livro dos Espíritos, que também é de quarta à noite. E nós temos o terceiro ano, que é o Livro dos Médiuns, que ocorre a segunda-feira à noite. E nós temos os estudos complementares. Nesse momento nós estamos estudando o Céu e o Inferno, que é de terça à noite. Então vejam, tem todas as possibilidades de estudo que a casa oferece. Além do Clube do Livro, que é uma oportunidade da gente aprender também. O pessoal se reúne, combina a leitura de um livro específico e terminando esse livro, mais ou menos uns 20 dias, e aí então reúne-se para debater a respeito do livro. Então é um momento interessante que a gente pode, cada um expor ali, o que compreendeu e o que entendeu a respeito da doutrina. Além disso, de todas as terças e sextas ocorre a nossa evangelização infantil, paralelo aqui aos nossos trabalhos da palestra. E nós temos agora a nossa sala nova da evangelização infantil, toda preparada, se Deus quiser. Logo mais nós vamos comprar mais um projetor desse, para também lá as nossas crianças assistirem ali um filme, alguma coisa interessante. E a casa tem crescido. E por isso também nós temos os nossos trabalhos assistenciais, que a gente tem o nosso trabalho da sopa, que ocorre todos os sábados a partir das 15 horas. Tem uma turma que prepara e depois tem uma turma à noite que entrega. Quem quiser ajudar, auxiliar, então estamos abertos. Mesmo com mantimentos ou mesmo quiser participar, que é uma coisa bem interessante. Nós temos ainda o nosso grupo de enxovais para bebê. Nós começamos há um mês e pouquinho atrás. Então estamos se reunindo todas as quartas, aliás, a cada 15 dias se reúne. Nós temos uma máquina ali, uma overlock, mais uma máquina de costura simples. Então quem sabe costurar e quiser se interessar, venha participar. E a gente, depois que tiver já com uma grande quantidade de enxovalzinho, aí a gente vai começar a cadastrar as gestantes carentes. E também de sábado tem o nosso trabalho de psicografia, que no dia 8 e 9 de novembro vai vir para cá um casal que já faz esse trabalho há muitos anos. Quem quiser se interessar em receber eventualmente uma psicografia de um ente querido que já partiu, tem que vir na sexta pegar uma senha e vir no sábado também, durante o período da manhã. E aí se for, né, bendito, se for permitido por parte da espiritualidade, então vai receber aí uma mensagem dos nossos entes queridos. Geralmente é mais ou menos umas 10 mensagens que eles recebem, né, de tantos. Acaba vindo 100, 200 pessoas, mas não passa de 10 mensagens. Mas cada mensagem ali é muito interessante, porque acaba valendo para todas as pessoas. É um trabalho inusitado aqui, em Ubatuba, a gente está chamando esse casal. Não conhecemos pessoalmente, mas acreditamos, porque já ouvimos falar muito bem. Então nós estamos trazendo aqui, porque é mais uma oportunidade que Ubatuba oferece aí para as pessoas que se interessam por comunicação com os entes queridos que já partiram. Então nós vamos ler aqui agora uma mensagem que a gente recebe todos os sábados nos nossos trabalhos, que chama O Semeador. Cada semente plantada acolhe das mãos criadoras o fruto do seu empenho, seja em solo árido ou fértil, manuseada e manipulada com carinho, dedicação e esforço, rompe a carapaça das dificuldades e se mostra em pleno vigor, recriando em si mesmo o fenômeno da gênese, que todos nós somos guardiões. O agricultor relapso, negligenciando a tarefa que é chamado a desempenhar, perde a oportunidade bendita de fazer geminar o fruto de suas próprias conquistas. Por sua vez, a semente depositando as esperanças em seu guardião, anseia pela acolhida favorável. Enquanto isso não acontece, acanha-se em mutismo apropriado, esperando nova oportunidade. de refazimento. Assim acontece com os nossos deveres, que quando negligenciados ficam na exigência de novos tentames, porém com o agravo das dificuldades do porvir, que exigirão trabalho redobrado de fertilização e disposição para que as frutificações se efetuem. Queridos trabalhadores, mesmo quando o solo seja árido e o instrumento deficitário, a semente encerra-se as potencialidades de que é portadora, bastando tão somente o esforço e a dedicação para que germine o fruto de nosso coração. Então, hoje nós temos a grata presença do nosso irmão Enio, companheiro querido já de muitos anos e que está aqui para nos auxiliar com a sua palestra. Então, vamos neste momento, serenando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia, pedindo a ele que nos abençoe e nos ilumine. Retire de nós todos os empecilhos e os entraves, para que possamos estar em paz, serenos, para absorver os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Vamos então iniciando mais essa tarefa com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Boa noite. Está calor? Pocatinho, né? Hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre os puros de coração, como são bem-aventurados aqueles que são puros de coração. E nessa parte, lá no Evangelho, ele até fala, né? Vinde a mim as criancinhas, né? Nós, apesar de já adultos, ficando maduros, alguns já estão mais adiantados nessa longa caminhada, mas ainda temos aquele espírito de puro que somos. Temos manias, temos muitas vezes defeitos, mas temos muito mais virtudes. virtudes que nos acompanharão durante a vida. Virtudes que trouxemos, né? Junto, para que nessa caminhada corresse tudo melhor. Que tudo fluísse bem. Que tudo desse certo. Mas, como não vivemos sozinhos, às vezes a gente vai vendo, vivendo experiências, e as coisas fogem um pouco do nosso controle. Debaixo ou de cima? Debaixo. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai falar de uma parábola de Êxopo, que muitos já viram desenhinho animado, já leram historinha para os seus filhos, né? Quem já conhece essa historinha do Êxopo? Levanta a mão. Quem já conhece? Só eu conheço, todo mundo conhece. Então, nessa historinha, é aquela historinha em que o coelho desafia a tartaruga. Um coelho prepotente, se achando o máximo, que ele era velocista, ele corria demais, ele corria bem, enfim. E ele, quando se junta lá com a tartaruga, no meio dos seus amigos, ele faz um desafio. Vamos apostar uma corrida. Você é lenta, você é devagar, você é um trambolho. Falava para a tartaruga. E ela, sem muito o que fazer, sem criar muito caso, topou essa corrida. Marcou o dia, as pessoas vieram para assistir, e o coelho todo animado, que ia dar um vento na tartaruga, ia ganhar de largada. E deram a largada, o coelho saiu correndo. Mas, como ele já estava muito avantajado, para dar uma esnobada na tartaruga, ele resolveu tirar uma soneca, tirar um cochilo embaixo de uma árvore, embaixo de uma sombra. E nesse cochilo, quando ele despertou novamente, a tartaruga já tinha passado, a tartaruga já tinha ganhado, já tinha acabado a corrida, e ele nem viu. Historinhas para a gente ver. De êxupo. Na nossa infância, a mamãe pegava livrinhos, hoje dão um celular para a criança, mas pegava livrinho, a gente lia. No meu tempo, tinha até aqueles discos de vinil que contavam historinhas. Era coisa de outro mundo. Isso. Pensando. A vaidade do coelho. O que que quebrou com o coelho? A vaidade. Ele se achar, ele tinha a presunção de que ele era melhor. Como é que somos puros de coração se a gente se acha melhor que alguém? Não é verdade? A tartaruga tem as qualidades dela. E o coelho, as dele. E não dá para ser melhor, não dá para ser pior. Cada um é de um jeito. Não tem dois idênticos. Ah, e os gêmeos? São dois espíritos diferentes. Não são idênticos. Eles se parecem fisicamente, mas não são idênticos. Alguém conhece gêmeos? Não são diferentes? São diferentes. Não tem dois igual. Se não tem dois igual, não dá para julgar. Não dá para analisar. Dá para comparar se tem dois igual. Se não tem dois igual, não dá para olhar. Mas o que arrebentou com o coelho? a vaidade do coelho. Esse foi o maior erro. Achar que tudo já estava a ganho. Achar que tudo já tinha sido concluído. E esnobar a coitada da tartaruga. Em algum momento a gente ouviu a tartaruga reclamar? Vocês escutaram na historinha a tartaruga reclamando? Mas o coelho sempre se gabando. Nós vamos chegar primeiro. Eu vou arrebentar. Eu vou passar com tudo. Mas ele foi derrotado. Muitos de nós acabam que numa jornada não dá muito certo. Mas não dá muito certo porque não houve talvez aquele olhar mais atento. Aquele olhar de persistência. Porque todos têm a munição. Todos têm o preparo. Todos têm tudo aquilo que precisa para dar conta nessa vida. Como a tartaruga deu conta de chegar primeiro. Não é verdade? E ela nem era a tartaruga ninja. Era só uma tartarugazinha simples. Dessa que a gente tem no quintal. Que tem no Projeto Tamar. Se fosse a tartaruga ninja, então, nossa, aí tinha acabado com o coelho. Ainda dava uma surra no coelho ainda. Mas não era a tartaruga ninja. Não precisa ser a tartaruga ninja. Não precisa ser um super-herói maravilhoso para que tudo dê certo. Basta a gente ter persistência. Basta a gente confiar. Para isso, as historinhas que a gente conta, que a gente ouve, os livros que a gente lê, nos embalam para a vida. E tem mais. No meu tempo tinha a tartaruga Tuxê. Quem lembra da tartaruga Tuxê? Só eu que lembro. No meu tempo tinha a tartaruga Tuxê. Então, não tínhamos ainda a tartaruga ninja. Os super-heróis em forma de tartaruga do meu tempo era a tartaruga Tuxê, para os mais antigos. E tudo dava certo. A espada da tartaruga Tuxê era quebrada na ponta. Tinha tudo para dar errado. Mas a gente aprendia vendo esses desenhos mais antigos. Esse é da década de 60. Esses desenhos mais antigos que tudo podia ser simples, tudo podia ser tranquilo e que tudo daria certo no final. Não importa o tamanho do monstro. Não importa o tamanho do problema. Basta a gente ter persistência, ter fé, que tudo vai dar certo. Agora, se for esse a coisa, preste atenção no barulhinho. É o grandão, Mário. É o próximo. A nossa tartaruga foi a passos curtos e firmes. Todo mundo já viu uma tartaruga andando? Um jabutinho andando? Ele é persistente, ele vai. Ele vai devagarinho, mas ele vai. Tinha determinação, tinha simplicidade e tinha humildade. Os puros de coração. São simples, são humildes. E vão na dele. Não vai medindo, não vai competindo, não vai querendo ser nada melhor do que ninguém. Na nossa historinha, é mais ou menos para a gente ver o que a gente faz na vida. Quantos problemas a gente evitaria, teríamos evitado, apenas indo como foi a tartaruga, devagarinho, quietinho, que nem o mineiro, na moita, quietinho, tranquilinho, sem muito alarde. Quanto problema, quanta inveja a gente não teria evitado. Quanta discussão. Acho que agora entra o barulhinho. Não veio o barulhinho. Que coisa acontece. Era a abertura da tartaruga Tuxê para quem assistiu na época. Mas não apareceu. Porém, mas a tartaruga Tuxê, além de tudo, ela tinha o que a gente também tem. Ela tinha o seu amigo, o Dundum. Quem lembra do Dundum? Levanta a mão. Só eu que lembro do Dundum. Só nós dois que lembramos. Engraçado. Esse era o companheiro da tartaruga Tuxê. Veja ele, esses dois, enfrentando dragões, povo gigante e tudo mais. Não é verdade? Mas tinha a amizade. Tinha o respeito do Dundum pela tartaruga Tuxê, do Tuxê por ele. Tinha aquela cumplicidade em combater o mal, que era a proposta deles. E tudo isso nós fazíamos. A gente via quando éramos crianças. Fazíamos tudo isso de coração puro, de coração aberto. Eu sempre brinco com os meus filhos. A gente levava eles na praia pequenininho. Eles estavam lá. Você ia até a beirada da água, viu? O que eles falavam? Estou brincando com o meu amiguinho. Não é isso que falavam? Mas quem é? Esse aqui é meu amiguinho. Já era amiguinho. Já confiava, já emprestava baldinho, pazinha. Já brincava junto. De vez em quando dava um pega pra capar ali, saia uma briga, saia uns tapos. Mas eram todos amiguinhos. E esse é o puro de coração que se a gente pudesse levar no transcorrer da vida, tudo seria mais fácil. Tudo seria melhor. Tudo seria tranquilo. Mas tem a outra história. A outra história da tartaruga, que é a historinha desse livro infantil do Sermão da Montanha. É a outra historinha. Foi essa aqui que deu origem a gente pensar na palestra. Não foi a do Êxodo. Foi essa daqui. E essa daqui conta... Essa daqui conta o seguinte. Perdi a historinha. Acho que é um 3. 3. 3. 3. Era o coelho e a tartaruga. Essa é a anotação. Essa é a ilustração do livro. E não é bem essa. E esse coelho e essa tartaruga, eles eram amigos. Diferente da outra tartaruga da outra história. Eles eram amigos. Se davam bem. Talvez tivessem crescido juntos. E nessa convivência, nesse dia a dia, acabou que o coelho achou que a tartaruga limitava ele. A tartaruga dava uma certa limitação nas coisas que o coelho podia fazer. Mas que limitação? Ele queria ir mais longe. E a tartaruga, devagarinho, ela não conseguia chegar. O coelho queria ir além e a tartaruga não podia chegar. O coelho falava, mas a gente podia conhecer tantos, tantos lugares, tantas coisas. E junto com você, não consigo, minha amiga tartaruga. E a tartaruga falou, não tem problema. Hoje você sai sozinho. E eu vou fazer a visita, o passeio, que eu sempre fiz junto com você. Mas eu vou sozinha e você vai sozinho. O coelho, feliz, saiu em disparada. Saiu pulando, correndo. Visitou tudo quanto era trilha que tinha pela mata. Visitou tudo quanto foi riacho. Tudo quanto foi local possível, imaginário. Ele correu. Ele viu, visitou, mapeou. Correu, 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 correu. Correu, correu, correu. Até que retornou no final do dia. E ele falava para a tartaruga. Eu fui aqui, fui ali, fui lá, fui naquele lugar também, fui naquele lugar também, fui naquele lugar também. Era a história do coelho. Na hora que ele parou de falar, a tartaruga falou. Eu fui somente naquele lago, que tem aquela cachoeira bonita. Hoje eu percebi que naquela cachoeira tinha outros pássaros cantando. Hoje eu percebi também que outras flores abriram no caminho. Tinha uma pedra que deve ter rolado pelo rio, pela força d'água. Estava num lugar diferente. E ela descreveu vários lugares lindos, maravilhosos, naquele pequeno pedaço. E você, o que viu nesses caminhos todos? Ah, eu não vi nada. Eu só corri, corri e corri. Às vezes estamos vivendo a vida correndo, correndo. Indo a tantos e tantos lugares e não sentindo, não vivendo nada. Precisamos viver, precisamos sentir. Mais do que correr. Muitas vezes a gente se dá o luxo de parar e respirar. Estamos aqui, 50 pessoas, parando e respirando. Refletindo um pouquinho que seja. Para ver se toda a corrida do coelho valeu a pena. Para ver se tudo que a gente passou e não viu. Quem tem filhos? Os meus tem 26, 22, quase 19. E a gente, gente, eles cresceram, não foi assim? E um, de repente, cresceu tão grande. A gente sente por eles. Mas estávamos correndo tanto, não é verdade? Estávamos tão preocupados com tantas outras coisas. E não os vimos crescer. Aí, quando vai ficando mais velho, temos o anúncio de quem aqui já é vovô? O meu ouvi o ultrassom hoje com três meses. Que bonitinho o meu netinho. Mas está lá na barriga ainda, está lá na forminha ainda. Não sei o que vai ser. Mas é algo diferente de ver os filhos da gente. Então, eu estava vendo o ultrassom. Um ultrassom até diferente, moderno, não é? O da gente, o doutor Francisco falava, isso aqui é o neném. Você acreditava que era só um borrão aquilo ali. Mas agora é diferente, você vê o neném. Só falta ele fazer joinha para a gente, curtiu. Mas parece que é diferente. Talvez não. É que talvez esteja mais maduro e podemos parar e observar. Talvez lá, quando eram os meus filhos, eu queria ir embora, porque tinha coisa para fazer. Quem não tem essa pressa de ir embora? Quem hoje não está chegando em casa para almoçar, nem bem sentou na mesa, já está com pressa de levantar. Quem não conseguiu ir almoçar hoje, levanta a mão. Sempre tem quem não consegue almoçar. Porque não arruma um tempo para parar. A gente precisa desse tempo, desse respiro para ver. Às vezes falam assim, a gente não tem tempo nem de ler um livro. Não dá tempo de ver a palestra. A palestra aqui do centro está lá na internet, está almoçando, põe a palestra para ouvir. Põe uma música interessante para ouvir. Põe alguma coisa boa para a gente sentir. Põe algo que vai te animar, boas lembranças, boas recordações. Quem tem boas recordações? Todo mundo tem boas recordações. Muitas vezes passamos o dia ali meio amargo, triste, com raiva, brabo, querendo matar alguém, né? Bem brabo, triste. Bobagem. É que nem o coelho. Vai correr, vai terminar o dia, não vai acontecer nada. Muda a sintonia, muda o jeito de ver. Põe uma palestra para tocar, põe um filme engraçado para assistir, pega um livro, uns 10 minutinhos para ler, nem que seja antes de dormir. Para dar uma acalmada, que o importante é a gente não só viver, mas a gente tem que sentir também. Segredo das pessoas felizes, lá do livro Feliz, do José Carlos de Luca. José Carlos de Luca ainda está vivo, está atuando, palestrante, escritor, está por aí. Tem bastante livro dele, na livraria tem, na biblioteca tem. E esse livro fala de feliz. Feliz. É o caminho de todos nós. É o destino de cada um de nós. É ser o quê? Feliz. E esse livro, no capítulo 4, fala das quatro características que uma pessoa feliz tem. Ela tem boa autoestima. Ela tem senso de controle. Ela tem otimismo. Ela tem sociabilidade. Senso de controle para a gente. O que é o senso de controle? Livre, arbítrio. A gente sabe se controlar. O espírita sabe se controlar bem. Ele já tem noção do certo e do errado. Alguém aqui colocaria a mão na tomadinha hoje para tomar um choquinho? Em sã consciência, não, né? Então, isso é o livre-arbítrio. Isso é o autocontrole. Otimismo. Quem aqui de nós não tem fé? Quem aqui joga na mega-sena do final do ano? Eu não jogo, tá? Mas quem aqui joga? Tem alguém que joga. Tem, sempre tem alguém que joga. Pega aquela fila, né? Ou seja, é otimismo. Pensamento bom. Vai dar certo. Senão, nessa vida, quem sabe na próxima. Mas alguém ganha aquilo lá. Se não for a gente, alguém ganha. Vamos lá. Ah, interessante. Ele fala essa frase no livro. Ser feliz é algo que a gente vai aprendendo com a vida. Ser feliz é algo que a gente vai aprendendo com a vida. A gente já não nasce pronto. A gente nasce pequenininho, recebe um monte de informação, um monte de instrução para viver bem. E à medida que vamos usando essas informações, a felicidade vem acontecendo. Boa autoestima. Aceitar-se como é. Aceitar-se como é. Se gostar. Não se comparar com as outras pessoas. Lembre-se, somos únicos. Não dá para comparar. Cada um é cada um. Cada um está do seu tempo. E não morrer de inveja. Porque não dá para querer o que é do outro. Cada um tem sua história. Cada um tem sua vida. Cada um tem sua continha para pagar. Quer ver que tem os loucos? Quem é que gosta de Giló? Sempre tem. E tem os que não gostam de Giló. É só gosto. É só gosto. Não é verdade? Então, a gente tem que se aceitar. Quem gosta de Giló, prepara um potinho de Giló. Quem não gosta de Giló, não come o Giló. Tira o Giló do prato. Simples assim. Não precisa brigar, não precisa fazer confusão, não precisa nada. Tem que se gostar. Poxa, recebemos um corpo. Recebemos uma oportunidade de estar aqui, vivendo, resgatando, dando continuidade a tudo e a gente não se gosta, a gente não se cuida, a gente não se trata. Aí quando o negócio transborda, quando a coisa cai, aí a gente corre buscar socorro. Se gostar, se cuidar, para tudo dar certo. Não se comparar a outras pessoas. O mundo moderno agora tem o estado de Facebook, essa maravilha chamada Facebook. E às vezes a gente fica vendo a felicidade dos outros no Facebook. Cada um tem o seu merecimento. Cada um tem a sua história para contar. Então, goste, aceite do que a gente tem. Do que nós somos. Não morra de inveja. Admirar-se, reconhecer o potencial. Todos aqui têm potencial, cada um tem um dom, cada um tem uma missão nessa vida. Não sentir melhor que os outros. Não é verdade? Foi o que arrebentou o coco com ele. Reconhecer seus pontos fracos, que serão superados, desejando o melhor para si. Olha que coisinha simples da gente viver, que é o que ele recomenda para a gente ser feliz. Tudo isso dá para fazer. O senso de controle. Esteja no controle das coisas. Vivemos sob a lei de ação e reação. É o nosso livre-arbítrio. A gente sabe escolher. A gente sabe já medir as consequências. Atitudes positivas. Ai, que interessante. Não ficar reclamando ou se queixando. Se aprender a aceitar as coisas como são, a gente não vai ficar reclamando. Em vez de reclamar, agradeça o que cada um recebeu. Todos hoje tiveram mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento para ser feliz. Mais um momento para resgatar, reparar tudo o que já aconteceu. Alguém pode achar que é pouco, mas não é. É o tempo de Deus, é o tempo nosso de cada dia. A moça empreendedora. Vamos acordar o povo um pouquinho. Cada um e seu destino, através do senso de controle. E tem as oportunidades. Era uma moça. E essa moça estava a caminhar pelo parque. Um parque bonito, caminhando. Chegando perto do lago, ela viu um sapo. Chegando perto do sapo, o sapo falou com ela. Olá, moça. Por favor, me ajude. Me beije. Eu sou um médico muito bom. Me beije. Eu vou ficar eternamente agradecido. Foi uma bruxa malvada que me transformou em sapo. Ao me beijar, eu virarei homem de novo. E por gratidão, me casarei com você. Olha, que moça que não quer casar. Conta pra mim. Hein? Que moça que não quer casar. Imediatamente ela apanhou o sapo. Colocou na bolsa. E foi indo em direção à saída do parque. O sapo todo feliz que ia voltar a ser humano. Ia ganhar o beijo daquela moça. Mas notou que nada acontecia. Ele ali esperando, nada acontecia. Nada acontecia. Aí ele perguntou pra moça. Moça, olha, eu sou médico. Eu sou um humano muito promissor. Eu sou médico. Vou me casar com você. Me beije. Você pode ter uma vida boa. Ela falou assim, que nada. Eu vou te vender um sapo falante e te dar muito mais dinheiro do que o médico. Empreendedorismo. Ela decidiu no momento que ela resgatou o sapo. Naquele momento ela teve a chance. Ou deixa ele virar o médico. Ou vendo ele como sapo falante. Temos o controle. Temos as oportunidades. As coisas acontecerão como acontecem em cada dia. Se a gente fechar o olho por um instante, vamos lembrar que situações do dia a dia que ocorreram hoje escolhemos bem ou escolhemos mal. Aí a historinha no todo. E essa moça, é a minha historinha de agora. E essa moça, como cada um de nós, vai fazer o bem a alguém. Vai ter oportunidade de coração puro. Vai ter oportunidade de um bom sentimento realmente ajudar. Pronto? Otimismo. Tudo começa na mente. O que cada um estava pensando no momento que adentrou no centro hoje? Que problema eu trouxe aqui para o centro? Qual foi o problema que consumiu a minha mente durante o dia de hoje? Nunca pensar no que teria sido. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se acontecesse isso. Ah, se acontecesse aquilo. Não vai adiantar. Vai só causar uma coisa desagradável. Tristeza, angústia, amargura. A gente vai se sentir meio fracassado. Vai ficar revoltado. Não adianta. Já foi. Agora é hora de reorganizar e pensar como vai ser. O que podemos fazer. Como chegaremos lá. Otimismo é uma injeção de felicidade. Quem está animada, quem está animada, uma dona de casa fica animada para fazer um bolo. Vai ter uma festa. Eu estou animado. Ela não pode pensar da maneira negativa. Ah, o bolo da última vez não cresceu. Alguém abriu o forno, o bolo ficou duro, murchou, deu tudo errado. Não. Tem que ter otimismo. Tem que acreditar que vai dar certo. Tem que se esforçar também para que tudo dê certo. Sociabilidade. Essa é interessante. Ninguém é autossuficiente. Por isso vivemos em comunidade, em sociedade. Um auxilia o outro. Interagimos fazendo trocas. Mais recebemos que doamos. Sabe aquele pãozinho? Alguém comeu pãozinho hoje? Alguém acordou cedo, foi lá na roça, plantou, depois agou, colheu, mandou para o moinho, virou trigo, foi para a padaria, o padeiro foi de madrugada, fez o pão, assou o pão e a gente foi buscar o pão na padaria. Olha quanta gente trabalhou para a gente ter um pãozinho. Então, mais recebemos do que doamos. Aquela máxima, faça ao próximo aquilo que gostaríamos para nós. Isso não sai de moda. Ninguém quer ser maltratado. Todo mundo gostaria de chegar aqui no centro e ser recebido com um sorriso, com um abraço, com um beijo. Não é verdade? Porque se for mal recebido não volta mais. Não é assim, gente? Ah, não vou mais lá porque o Marião me olhou feio quando eu cheguei. Não vou mais. Temos um piti e não vamos mais. Então, tratar bem as pessoas porque da maneira como gostaríamos de ser tratados. Os relacionamentos conflituosos marcado pela violência, egoísmo e a indiferença, a felicidade do outro. Egoísmo. Quando a gente pensa só em si, não dá conta de ser feliz. Não dá conta. Quem gosta de lasanha? Só eu, né, gente? Gosto de lasanha. Só eu. Dá para comer lasanha todo dia? Não dá, né? É complicado. Os exames vão disparar lá no médico e a gente vai enjoar de lasanha. Alguém já fez uma extração de dente daquelas difícil? Que ficou tomando sorvete o dia inteiro? Quanto tempo depois não conseguia ver sorvete? Não é verdade? Então são coisas simples, mas que acontecem. Então, só fazer o que quer não é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é aprender a cuidar do outro. A fazer com amor pelo outro. A se interessar pelo outro. A dividir, a ser cúmplice do universo de tudo. Pois a confiança é tudo. então se falássemos se falássemos lá no comecinho que para a gente ser feliz precisava de boa autoestima, controle, otimismo e sociabilidade e ainda a gente vai ter que ir aprendendo na vida. Confiança é tudo. então para que a gente possa encerrar que já deu a hora a gente precisa aprender que está tudo dentro dos conformes. digamos assim a gente que é pai fala eu conheço meu filho não é assim que a gente fala? Mas quem realmente conhece o seu filho é a esposa que convive com ele. É o companheiro ou companheira dele ou dela que vai dizer que conhece ele? A gente tem uma noção a gente gostaria muito que ele fosse assim. A gente espera que ele seja desse jeito. Algum filhinho já deu aquele piti no supermercado? Aquele chilique eu quero, eu quero, eu quero, eu quero é sempre o filho do outro que dá o piti o da gente não dá piti não é verdade? Mas a confiança é a gente ter a certeza de como as coisas foram colocadas que caminho elas terão conforme aquilo que nós apresentamos vivemos compartilhamos evidenciamos. para tudo isso a gente tem a história de um professor. Havia uma equipe de professores que foi convidada à inauguração de um avião. Eram todos professores de aeronáutica. Eles entraram na inauguração de um novo avião se acomodaram a aeromoça veio oferecendo suco, água alguma coisa assim até que o avião decolasse. aí nisso vem o comandante e fala queria parabenizar os senhores porque este avião que está aqui foram seus alunos que fizeram e é o primeiro voo dele foi uma enxurrada de professor saindo do avião. Todos correram apavorados porque conheciam os seus alunos. E o piloto meio perplexo ficou vendo aquela cena e falou mas por que eles correm os alunos que fizeram eles estão eles correram aí ele notou que no primeiro assento tinha um professor calmo tranquilo ele falou nossa professor parabéns para o senhor o senhor é o único eu conheço meus alunos é fui eu que os treinei eu os preparei eu conheço meus alunos eu sei do que eles são capazes o professor falou o piloto nossa professor parabéns o senhor ter essa coragem toda todos correram o senhor ficou todos tiveram medo do avião e o senhor ficou e falou assim eu tenho certeza nem a partida vai dar nesse avião confiança é tudo né a gente até sabe que não vai dar a partida para que correr eles não pensaram eles não conheciam direito os alunos Jesus isso e a confiança é tudo então não se preocupem o avião não cai quando muito nem dá a partida mas cair não vai cair a gente treinou a gente foi treinado a gente dividiu está sendo treinado todo dia toda hora tudo de bom nos vem a mente a nossa mente fervilha de bons pensamentos e muitas vezes de maus pensamentos a nossa vibração às vezes se confunde se mistura mas temos a chance de trazer de mudar a sintonia para manter dentro da coisa boa e o amar ao próximo ainda está na moda essa maneira mais fácil de nos mantermos puro como as criancinhas de nos mantermos bem saudáveis sem precisar de muito médico sem precisar de muita coisa diferente foi para isso que a gente reencarnou para aprender amar ao próximo amando ao próximo não tem muita coisa virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem todos temos essa disposição essa vontade e não é apenas característica ela trata-se de uma inclinação todos somos inclinados a praticar o bem virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem esse homem é o ser humano para o caminho do bem então todos temos virtudes todos têm inclinação para praticar o bem quanto mais o bem a gente praticar e cada um a seu modo cada um do seu jeito cada um na sua praia vai poder praticar o bem para que tudo possa transcorrer melhor e para terminar puros como uma criança se pedir o baldinho na praia empreste confie vai dar tudo certo seremos mais leves mais simples felizes e a vida não é uma corrida ninguém precisa sair correndo não tem hora ninguém sabe onde termina e quando onde está a linha de chegada ninguém tem que ganhar olha que interessante ninguém está competindo ninguém tem que ganhar cada um vai seguir o seu fluxo o seu caminho cuida daqueles que a vida juntou a vida vai nos juntando nos juntando por algum motivo a gente tem oportunidade de cuidar lembrando a gente mais recebe do que doa mas se a vida proporcionou cuida dedica um tempo àquela pessoa faz com carinho faz com amor faça com boa vontade faça como gostaria de receber reescrevam as suas histórias juntos porque tem aquela questão da sociabilidade para que a gente possa ser feliz se a vida juntou reescrevam juntos esse é o propósito ame cuide perdoa e todos seremos mais felizes boa noite até a próxima se Deus quiser Maria gostaria de lembrar ainda que nós estamos tendo durante essa semana toda até domingo que vem a Feira das Nações nós estamos com uma barraquinha lá vendendo yakisoba teve gente que já experimentou e gostou frango xadrez tempurá enfim quem puder ir lá e nos ajudar agora é a semana toda todos os dias até domingo sábado e domingo também yakisoba frango xadrez tempurá rolinho primavera frango legumes e queijo não, não só jantar tá bom então vamos nesse momento agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso ao nosso Divino Mestre Jesus por todas as bênçãos que recebemos para que possamos também doar o que há de melhor em favor aos nossos irmãos e humanidade vamos vibrando muita luz muita paz a todos os nossos governantes aqueles que detêm o poder para que as suas decisões sejam sempre soberanas coletivas afastando todo e qualquer sentimento de egoísmo de corrupção vamos ainda enviando os nossos melhores sentimentos a todas as instituições que visam o bem social tais quais creches orfanatos hospitais e também as penitenciárias para que todos recebam de nós tudo o que for necessário para estar melhor mais equilibrados mais otimistas mais perseverantes vamos ainda endereçando bons pensamentos a todos aqueles que neste momento se encontram nos vícios para que possam através da força de vontade da recuperação da autoestima melhorarem-se e retornar para o que antes eram ainda vamos vibrando muita luz muita paz a todos aqueles irmãos que hoje não puderam comparecer mas que juntos continuemos firmes nesses mesmos sentimentos nesses mesmos ideais de amor e fraternidade e vamos pedindo licença ao nosso pai para vibrar por nós mesmos para que sejamos homens e mulheres melhores para que tenhamos mais solidariedade fraternidade para que pensemos sempre no próximo para que possamos trabalhar no bem porque mais vale uma mão que obra do que uma boca que ora e assim mestre Jesus vamos terminando essa fase dos nossos trabalhos com a prece que tu nos ensinaste Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo mal que assim seja graças a Deus